E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico fazendo o teste com AGM-65G. AGM-65G. Esse teste é com o pod de segmentação. Vamos fazer ele com o pod de segmentação. Como vocês podem ver aqui na configuração, temos o AGM-65G, um pod e um canhão. Vamos usar o canhão aqui só para equilibrar a carga da aeronave. Essa aeronave tem essas frescuras aqui. O A-10 tem, vai ser quase no nota, mas aqui é considerável. Dependendo da carga de armamento que você tiver, ela vai pender para o lado mesmo, não tem jeito. Por isso, bora lá, vamos carregar a missão lá para você ver. Bora lá, vamos subir. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos configurar rapidinho aqui, porque a nossa distância é pequena, 20 e poucas milhas. Vamos ver o mapa aqui. Aqui, no mapa fica mais fácil com o TGP você achar os alvos. O objetivo é esse, né? Aqui o pod. O sensor, ele pode baixar até lá, ou para qualquer lugar que você tente, mas ele sempre trava, você viu? Aqui no mapa, você dá um ajuste, você vê em cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha eles ali, olha. Aqueles mesmo alvos, o mesmo alvo do vídeo anterior. Vamos trocar para essa tela aqui. Vamos dar outro zoom, olha lá. Dois alvos, dois tanques, olha lá, já caiu. Vamos usar o laser aqui, pessoal. Lembre-se bem, se vamos usar o laser, ele vai ter que ficar travado o tempo todo. Lembre-se bem, eu travei ele nesse alvo aqui da esquerda. Vamos deixar já ligado aqui o fire. Vamos só apontar o nariz para ele aí, para ficar mais fácil a nossa vida. Ligado, TGP com o laser. Vamos ligar o armamento? Maverick. Ligado. Vamos passar ele para cá. Vamos dar um zoom aqui. Bom, se o laser está disparado, quando eu disparar o Maverick, vou ter que esperar o Maverick atingir o alvo para liberar o próximo alvo. Então, vamos intercambiar. Vamos usar o TGP para o primeiro alvo e vamos usar a TV para o segundo alvo. Vamos ver se é possível. Desde que você não destrava aqui o laser desse alvo aqui. Para o menos na teoria que eu estava lendo, era isso. Beleza, 7, 9, 9.5. Só esperar chegar na área de lançamento aqui. Vamos ver se nós... Aqui, estamos usando o TGP com laser marcado. Eu poderia fazer assim também. Disparar, dar a volta e disparar outro. Mas como eu sei que tem dois alvos aqui, vamos ver se é possível pegar os dois ao mesmo tempo. Olha lá. TDC down. TDC down. Travado, fogo. Beleza, beleza. Olha lá. Ele voltou o sensor para lá. É por causa do laser. Enquanto o laser estiver ali, não vai liberar. Ou seja, se você desconectar o laser aqui, o misto não vai atingir ele. Nós podemos dar a volta e atirar de novo também. Espera aí. Olha lá. Atingiu. Fogos estão perto demais, né? Vamos ver se nós pegamos outro aqui. Beleza. Travadinha ali. Vamos dar uma voltinha. Não queria não, mas vamos ter que dar uma voltinha. Espera aí. Tá perto de mal. Três. Vamos só distanciar um pouquinho aqui. Quatro. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Cinco. Beleza. Travado TGP, pode atirar Se você destravar o laser aqui O misto só deu saber para onde ele vai Você pode dar uma viradinha assim Bem de leve Olha lá Pegou né O objetivo do TGP aqui é mais para localizar E ter uma visão melhor da área do alvo O certo era usar os dois sistemas Mas como um está sendo disparado com o laser Você pode fazer o seguinte também Vou fazer outro vídeo aqui na sequência Vou disparar o primeiro Com o sensor de TV E o segundo com o TGP Vou postar outro vídeo Valeu, fui E o segundo com o TGP